Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é o primeiro vídeo da série que iremos analisar capítulo por capítulo, o livro Conselhos para a Direção do Espírito de Alfonso Gratry pela editora Quilio. Essa obra é considerada fundamental e que vai te dar informações e dicas de como se tornar um intelectual, de como apresentar estudos relativos a grandes obras e levar uma vida de estudos de forma plena. Então é uma obra de conselhos justamente para a direção do espírito. Espírito em francês é uma palavra que também quer dizer mente, então por isso não é necessariamente um livro religioso, mas um livro de direcionamento para a sua mente. Então a palavra pode ser tanto traduzida como espírito como mente. Então seria Conselhos para a Direção da Mente ou Conselhos para a Direção do Espírito, Conselhos para a Direção do Intelecto, de Alfonso Gratry. E como nós chegamos a essa obra? Quando nós lemos o livro A Vida Intelectual, logo no último prefácio, que seria o primeiro prefácio da primeira edição do livro A Vida Intelectual, de Sertilandes, temos que ele menciona justamente essa obra do Alfonso Gratry. No prefácio ele diz, né? Esse opúsculo não tem a pretensão de substituir as fontes e faz referência a muitas delas. O autor não esqueceu, como sem dúvida muitos outros não esqueceram, o entusiasmo dos seus 20 anos quando o padre Gratry estimulava nele o fervor do saber. E ainda, numa época que tanto necessita de luz, devemos recordar com frequência as condições que permitem adquirir a luz e preparar sua difusão através das obras. Então o que o Sertilandes está querendo dizer? Ele diz que aos 20 anos ele teve contato com essa obra do Alfonso Gratry, e ele cita ao longo do livro A Vida Intelectual várias vezes esse autor, então ele considera como uma obra de referência. E ele diz que em sua obra A Vida Intelectual ele não tinha como objetivo substituir aquilo que Alfonso Gratry havia escrito, mas sim servir como complemento ou adição a esse livro aí do Alfonso Gratry. Então é aqui que nós encontramos essa relevância. O Sertilandes via essa obra como sendo uma obra fundamental, como uma obra interessante para formar essa base da vida intelectual, então por isso a sua relevância. Mas quem é Alfonso Gratry? Vamos falar um pouco então da biografia desse escritor e quem ele foi para podermos contextualizar essa obra e entendermos melhor ela dentro do seu aspecto histórico. Inicialmente é importante dizer que Alfonso Gratry viveu no século XIX. Ele viveu entre os anos de 1805 e 1872. Então é interessante dizer que quem viveu nesse período teve necessariamente uma certa repercussão e consequência da Revolução Francesa que ocorreu no final do século XVIII. A partir daquela época da Revolução Francesa, a França sofreu muito em aspectos de revolução, de mudança cultural, histórica, política, etc. E com a Revolução Francesa em se tratando da Igreja Católica não foi diferente. A Revolução Francesa atacou diretamente a Igreja Católica durante todo aquele procedimento, fechando seminários. Várias pessoas foram guilhotinadas, vários religiosos foram guilhotinados, a ponto de cerca de 20 mil padres e religiosos terem sido mortos durante os 10 anos da Revolução Francesa. Com a chegada ao poder de Napoleão, foi feita uma concordata com o próprio Papa e os seminários puderam retornar novamente e houve aí um processo de reestruturação da Igreja Católica na França. Isso a partir de 1805. Foi justamente o ano que Alfonso Gratry nasceu. Ele nasceu justamente no ano do renascimento, do ressurgimento da Igreja Católica na França, após a Revolução Francesa. Então o nome completo dele é Auguste Joseph Alfonso Gratry. Ele nasceu em 10 de março de 1805 e faleceu em 6 de fevereiro de 1872. Como dito, ele é natural da França, vindo aí da família Gratry, que era uma família composta pelo pai dele, e pelo avô e pelos tios, ou seja, a grande parte dos homens da família eram soldados do Império Francesa, ou seja, trabalhavam com soldados do Imperador Napoleão. E o Alfonso Gratry queria seguir um caminho diferente, ele não queria seguir o caminho militar. E por influência do próprio pai, até os 17 anos ele era ateu. A família dele, por ser militar, tinha adotado as várias visões da Revolução Francesa e ainda das ideias do próprio Napoleão e tudo mais, e não tinham necessariamente uma crença e não eram católicos necessariamente. Porém, aos 17 anos, Alfonso Gratry alega ter visto Deus em uma igreja parisiense durante um sonho. E isso mudou a vida completamente dele. E a partir desse momento, dos 17 anos, ele fez voto de probeza e de possuir apenas a verdade e a justiça. Foi então que ele fez a escola politécnica, entre os anos de 1825 a 1827, procurando preencher a sua lacuna de conhecimento e tendo, portanto, um direcionamento mais técnico. Porém, em 1827, ele acabou renunciando à própria família, porque ele havia dito que ele havia se convertido à Igreja Católica e, por isso, a família não concordava e acabou rejeitando ele da mesma forma que ele rejeitava a sua família pelo fato de que a própria família dele considerava uma traição essa conversão à Igreja Católica em 1827. E com o passar do tempo, ele, então, decidiu se tornar padre. Em 1828, ele iniciou o seminário em Estrasburgo e cursou teologia sob a supervisão do padre Baltain. Baltain era um médico que havia se tornado padre em 1828 e ele havia agora coordenado o curso de teologia em que o Alfonso Igreja Católica participava. E, em 1882, ele foi ordenado sacerdote, sendo participante da congregação do Oratório São Felipe Neri, ou seja, a congregação oratoriana. E ele acabou se tornando também professor de retórica naquele mesmo seminário. Entre os anos de 1840 a 1845, ele foi diretor do Colégio de Stanislas. Da mesma forma, na Inglaterra existia também essa renascença, esse renascimento da Igreja Católica com o cardeal Henry Newman. O cardeal Henry Newman havia feito uma reestruturação nos oratórios e ele havia se convertido da Igreja Anglicana para a Igreja Católica e ele havia, então, exercido muita influência na Inglaterra. Há relatos que os dois, Afonso Gratry e cardeal Newman não se encontraram pessoalmente, porém, havia uma grande admiração mútua entre os dois pelo fato de serem da mesma ordem e pelo fato de serem restauradores da Igreja Católica em seu país determinado. Em cerca de 1800 e pouco, mais ou menos, em 1850, há relatos de que o próprio Henry Newman admirava o Afonso Gratry. Isso consta em um livro de Andrew Mazzaras na Universidade de Oxford, o livro se chama The Prophetic Church, onde ele diz o seguinte, Newman nunca encontrou Gratry pessoalmente, mas tinha uma grande admiração por ele e admirava sua generalidade e suas virtudes. Ou seja, o próprio Henry Newman admirava Alfonso Gratry por suas virtudes, por sua vida propriamente. Continuando ainda, em 1840, o Afonso Gratry se tornou doutor em letras pela faculdade de Estrasburgo. Em 1846, ele se tornou doutor em teologia pela faculdade de Aix. E em 1846, também ele se tornou capelão da Escola Normal Superior. Em 1852, foi que ele decidiu reestruturar e reestituir a Sociedade do Oratório de Jesus, ou seja, que foi suprimida em 1792 e seguindo o modelo do cardeal Newman, que fundou os oratórios na Inglaterra, como eu mencionei. O antigo oratório que havia se distinto em 1792, ele havia sido fundado pelo cardeal Berrulli e agora estaria sendo reestrutado novamente, onde ali o Alfonso Gratry dava aulas, ensinava várias pessoas e ele atuava como professor nessas várias instituições que eu já mencionei e sempre trazendo uma boa lógica, uma análise interessante de forma teológica e bem acadêmica. Em 1863, o Alfonso Gratry se tornou professor de teologia moral na Universidade de Sorbonne. Em 1867, ele se tornou membro da Academia Francesa, onde ele ocuparia a mesma cadeira que outrora Voltaire havia ocupado. em 1870, ele teve o início do Conselho Vaticano I, onde nesse Conselho Vaticano I havia a ideia de se proclamar a infalibilidade pontifícia, ou seja, a infalibilidade do papo. O Alfonso Gratry contestou a ideia da infalibilidade papal, ele acreditava que por vários motivos isso era um equívoco e até mesmo escreveu um livro falando sobre isso, sobre a questão da infalibilidade papal. Porém, o próprio Conselho Vaticano I acabou adotando essa ideia e logo depois o próprio Alfonso Gratry acabou aceitando a decisão do Conselho e se retratando do próprio livro que havia escrito. Porém, com o passar do tempo, percebeu-se que ele tinha um problema na garganta e descobriu depois que ele tinha câncer na garganta ou chamada câncer na laringe e ele se deslocou para a Suíça a fim de receber tratamento. Porém, em 1872 ele acabou falecendo vítima desse câncer na garganta aos 66 anos apenas. Então, o Alfonso Gratry levou essa vida acadêmica sendo um grande professor entre os anos de 1805 a 1872 o período de sua vida de 66 anos. Ele publicou várias obras que são interessantes e acabou também repercutindo posteriormente a sua morte em 1879 na influência da encíclica Eterne Patriz. O Papa Leão XIII emitiu em 4 de agosto de 1879 essa encíclica e ele tratou da restauração na filosofia cristã dos estudos de Santo Tomás de Aquino. E com essa encíclica em 1879 é que foi influenciado o padre Antônio Sertilandes que posteriormente havia lido as obras do Alfonso Gratry em 1883 quando ele havia iniciado o seu seminário pela ordem dominicana aos 20 anos. Então esse é um certo resumo da vida do Alfonso Gratry uma vida bastante acadêmica dedicada aos estudos e a restauração do oratório. No próprio livro há uma síntese da vida do Alfonso Gratry logo aqui na contracapa que diz o seguinte Auguste Joseph Alfonso Gratry em 1805 e 1872 foi um dos grandes filósofos do século XIX estudou teologia no seminário de Estrasburgo e foi ordenado sacerdote em 1832 tornou-se diretor do colégio Stanislas em Paris em 1841 e capelão da Escola Normal Superior em 1846 em 1852 restabeleceu o oratório do cardeal de Berroul na França abolido desde 1792 durante a Revolução professor de teologia moral na Sorbonne em 1863 e membro da Academia Francesa em 1867 o padre Gratry é autor de La Connascence de Di em 1853 e La Connascence de Le Ami em 1858 além de sua Lógica em 1856 Ainda Les Sources Conselles por Leu Conducte de Lespit foi publicado em 1862 então esse é um livro de 1862 agora publicado pela editora Kylian com tradução de Roberto Malet e nós iremos analisar cada capítulo desse livro aqui no canal então espero que você tenha gostado desse vídeo se inscreva no canal curta compartilha muito obrigado pela atenção do